Como isto funciona? Nós já falamos, temos uma fase proliferativa, você menstrua, vai passar aquele gel, vai ou tomar aquele comprimido ou colocar aqueles adesivos durante os 12, 13 dias, dessa maneira nós vamos checar e vamos fazer o ultrassom transvaginal para saber se aquele endométrio já atingiu a espessura mínima de 7 milímetros. Atingiu a espessura de 7 milímetros? Ótimo! E nós vamos começar com o uso de progesterona. E o que significa essa progesterona? Progesterona é o hormônio que as mulheres têm depois da ovulação. Se ela ovulou teu útero, este aqui, ele vai pensar que você já liberou teu óvulo e que 3, 4, 5, 6 dias depois está chegando um embrião e esse embrião tem que se fixar. Então, o sinal para que teu útero entenda que está chegando um embrião para que ele abra essas janelas de implantação, é o uso dessa progesterona. E comercialmente, essa progesterona se chama como? Ultrogestan, Evocanil, Dufaston, Crinone. São hoje as 4 progesteronas via vaginal ou oral mais frequentes para avisar a nosso útero que o embrião vai chegar aqui entre D5 e D6 para se implantar. Isto é o mais importante e realmente que teu médico entenda qual é o momento ideal e o que faz com que nós tenhamos uma taxa maior ou menor de sucesso. Hoje, para quem está já realmente trabalhando na área de fertilidade, isto é muito fácil. Temos até já em nossas planilhas, nós temos marcado até a hora que a paciente precisa começar. Não é, ah, vou começar dia X. Não, é, olha, dia X, na hora X você começa a passar aquele sinal para teu endométrio, porque teu embrião nós vamos descongelar. 8 da manhã do dia tal e às 3 da tarde esse embrião vai estar chegando e nós vamos calcular como se ele fosse, que está chegando de maneira natural. Tchau.